Você não tá vendo errado, sou eu mesmo nessa foto aí Suas amigas não tão fazendo fofoca, ontem eu saí E tava mesmo acompanhado, mas ela já virou passado E você tá doberta de razão, dizendo isso não é pra mim Que vou me arrepender do tempo que perdi, levando a vida assim Nossa, que missão de moral, devo estar mesmo muito mal Peraí, porque aqui eu tô dando explicação pra ele Tá me cobrando tudo que você não fez Eu tô solteiro, eu posso, tô aproveitando Você fazia isso, namorado Fica aqui, eu tô dando explicação pra ele Tá me cobrando tudo que você não fez Eu tô solteiro, eu posso, tô aproveitando Você fazia isso, namorado Você não tá vendo errado, sou eu mesmo nessa foto aí Suas amigas não tão fazendo fofoca, ontem eu saí E tava mesmo acompanhado, mas ela já virou passado E você tá doberta de razão, dizendo isso não é pra mim Que vou me arrepender do tempo que perdi, levando a vida assim Nossa, que missão de moral, devo estar mesmo muito mal Peraí, porque aqui eu tô dando explicação pra ele Tá me cobrando tudo que você não fez Eu tô solteiro, eu posso, tô aproveitando Você fazia isso, namorado Porque aqui eu tô dando explicação pra ele Tá me cobrando tudo que você não fez Eu tô solteiro, eu posso, tô aproveitando Você fazia isso, namorado Porque aqui eu tô dando explicação pra ele Tá me cobrando tudo que você não fez Eu tô solteiro, eu posso, tô aproveitando Você fazia isso, namorado Porque aqui eu tô dando explicação pra ele Tá me cobrando tudo que você não fez Eu tô solteiro, eu posso, tô aproveitando Você fazia isso, namorado Peraí, porque aqui eu tô dando explicação pra ele